Música Se tem uma coisa que o passar dos anos da psia que eu acho muito mais, eu estava falando isso com o Mark, que antes de entrar, é que a gente comece a ter a possibilidade de olhar para trás, tem uma história, né? E começa a perceber os pontos se conectando. E eu começo a sentir alguns pontos me conectando, às vezes antes mesmo de eu nascer. Eu nasci numa família de três meninas. Eu fui a tentativa um de três de um filho homem. O papai queria muito um filho homem, deitou a primeira vez, veio a Raquel, a segunda veio a Denise, a terceira veio a Mônica, e por questões financeiras ele desistiu do sonho dele de não ter um filho homem. E talvez esse desejo de família, ele tenha influenciado a minha vida por muitos e muitos anos. Eu não lembro muito de mim brincando de bonecas ou brincando com meninas. Meu ideal de vida, e mesmo as minhas brincadeiras de infância, era sempre brincar de escritório, brincar com os meninos. E meu sonho de adulta era ser uma empresária, uma executiva. Eu já me via muito criança, de calças compridas, ternos cinzas, andando pelas avenidas econômicas aí da cidade, talvez de outros países. E o que eu queria era poder, dinheiro, sucesso, reconhecimento. Era essa métrica que eu tinha para mim, como uma métrica de adulto, e adulto bem-sucedido. Eu lembro, e se eu tivesse minha mãe aqui hoje, a minha mãe foi embora muito, muito cedo, eu lembro de ter dito uma vez para ela que se tem uma coisa que eu nunca gostaria de ser como ela. E hoje eu gostaria de tê-la aqui para poder dizer que eu estava errada. Eu tive que partir por muitos caminhos para chegar à conclusão de que do que eu sempre fui fugir, foi para o lugar onde eu sempre quis estar. Talvez o primeiro sinal de que alguma coisa estivesse errada foi um sonho que eu tive aos 15 anos. Aos 15 anos eu tive um sonho muito, muito vivo, de que eu estava dormindo na casa dos meus pais ainda, e eu parei. Eu parei uma criança, eu sentia aquela criança sair de mim, era uma menina, o nome dela era Bárbara, e eu parei aquela garota na minha cama, na casa dos meus pais. Passou, foi uma experiência muito intensa, celular, e alguns anos depois eu tive um segundo sonho e eu parei um segundo filho. O nome dele era Bruno, e eu parei também ele de novo, na minha cama, e muito vivo esse sonho. Então eu fico para trás, porque afinal eu tinha outros planos para mim, fazia a minha faculdade, corri atrás do meu sucesso, do meu dinheiro, todas as minhas questões de vida foram muito baseadas naquele ideal, que escolhi a faculdade, o curso, tudo. O que pode mudar mais? Onde vai me levar mais rápido para esse ponto de sucesso que eu quero chegar? E eu posso dizer para vocês que com uns 22 anos, eu tinha chegado na minha métrica de sucesso. Aos 22 anos eu estava casada, eu tinha uma empresa em sociedade com o meu ex-marido, eu tinha bom conforto, fez materiais razoáveis, especialmente para quem tem 22 anos. E aí, começa a complicar, né? Porque curiosamente, nesse instante, eu começo a me sentir profundamente infeliz. Um vazio, uma tristeza, uma angústia, um choro que não calava, e eu fui procurar psiquiatria, e eu fui procurar alguém que me ajudasse a calar todo esse desconforto, que, meu Deus, eu tenho tudo! O que mais eu posso querer? E, com a ajuda de muitos remédios, eu consegui me manter sob controle durante algum tempo. Até que eu comecei a ter alguns desejos estranhos, como o desejo, por exemplo, de engravidar. E, a partir desse desejo esquisito, eu comecei a navegar em muitos sites na internet, e caí num site que mudou a minha vida. O nome dele é Amigas do Parque, existe até hoje, amigasdoparque.com.br, é um site que fala de parto, parto humanizado. E eu comecei a encontrar mulheres que tinham refeito suas vidas a partir de uma experiência de violência obstétrica, de um desrespeito ao feminino, de uma medicalização, de um processo que é fisiológico, do não honrar a transição e o rito de passagem que um parto pode ser. E, a partir daí, minha vida mudou completamente. Eu pere militante do parto humanizado, eu comecei a me envolver e me engajar com isso, e cada vez mais algumas coisas que eu estava vivendo passaram a não fazer sentido. Alguns anos depois, eu engravidei pela primeira vez, e, em 2006, tive a felicidade de pai e o Gabriel, um parto domiciliar na minha casa, eu, o pai dele, a parteira, e depois de 48 horas de contrações, o Gabriel nasceu e eu devidamente dou lado pela minha cachorra, Bibi. Um ano depois, eu tive meu segundo filho, Bruno, e após 24 horas de trabalho de pai, quando ele nasceu, e esse montante de horas, que é, aparentemente, alguma coisa um pouco fora do normal, ele foi bem sintomático da mulher que eu não era. É, a parteira chama isso de mulher cabeção. É a mulher desconectada do corpo, desconectada ao feminino, e isso influencia demais o trabalho de parto. Eu tive que quebrar por dentro, foi de dentro para fora, a criança saiu e rompeu junto algumas cascas que eu tinha e que me impediam de ser feminina e de me reconhecer como mulher. Algumas coisas aconteceram aí, e eu conseguia ver o mundo quando viésse de gíria. Não cabia mais. Eu não cabia mais naquele quadradinho que eu tinha definido para mim mesmo que eu deveria estar para eu poder viver. Então, tudo aquilo que eu tinha definido como importante, o trabalho em primeiro lugar, a aparência em primeiro lugar, é a posse, é o referencial de sucesso, até aparecendo as notícias na imprensa, como case, disso e daquilo. Tudo isso deixou de fazer sentido para mim. E junto com isso, deixou de fazer sentido uma série de coisas na minha vida pessoal e tudo roiu. Como é que eu faço para viver agora, na medida do que eu me descubro como uma pessoa diferente do que eu pensei ser? Na verdade, eu me redescubro como quem eu sou. Então, como eu estava dizendo assim, eu começo a olhar o mundo por um viés diferente. Eu achava que simplesmente por eu querer viver de uma maneira neutra, homens e mulheres são iguais, porque eu posso fazer tudo o que um homem pode fazer. E na hora que eu vivo a maternidade na sua intensidade, não só o processo de gestar e parir, mas que ele é muito intenso também, e ele já vai se fazendo muitos insights, mas o viver, a maternidade, isso foi me fazendo olhar o mundo de maneira diferente e perceber que a gente, as mulheres, elas realmente têm um grande caminho a trilhar, porque é muito desconforto, é muito... As coisas não são postas para nós da mesma maneira. Na hora que nós nos tornamos mulher, por exemplo, a casa, ela passa a ter um grande espaço na nossa vida. Eu tenho acompanhado muito as questões femininas nos mais variados espectros, e, por exemplo, na política, nós chegamos ao ponto de ter que criar cotas para que as mulheres fossem em cargos legislativos, por exemplo. Apesar disso, aqui em São Paulo foram eleitas apenas três mulheres em 55 vereadores. E por que isso acontece? Porque as mulheres, elas não conseguem participar dos espaços públicos. As mulheres, elas estão em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e aí elas não conseguem ter a interlocução para poder decidir os rumos da política, e muitas vezes em políticas que influenciam suas vidas. Quando a gente começa a estudar empreendedorismo, e eu comecei a me debruçar sobre todas essas questões de gênero, no empreendedorismo feminino, a gente vê que umas coisas que mais influenciam as mulheres, porque seus negócios, às vezes, são pequenos, não crescem tanto quanto os empreendimentos masculinos, é justamente o fato de que as mulheres têm que se conciliar com a casa, têm que se conciliar com os filhos, têm que se conciliar com os pais, né? Toda essa rede de cuidados acaba caindo em cima das mulheres, nós assumimos para nós, não temos com quem dividir, muitas vezes, e isso também faz com que as mulheres tomem decisões, às vezes, de ter uma empresa menor, mas que seja possível conciliar com o seu dia a dia e com as suas responsabilidades afetivas. Isso também me leva à questão do direito sexual retrodutivo, assunto do qual eu pesquiso hoje, sou mestrando na Faculdade de Saúde Pública, pesquisando a articulação política na internet para os direitos sexuais e retrodutivos, porque essa também é uma outra frente que nos coloca numa situação bem peculiar. As mulheres são desrespeitadas nas mais variadas esferas e a gente acha que é assim mesmo. As mulheres são confiadas a calar a boca na hora do parto, são separadas de suas famílias, são tratadas de maneira de ser espiritosa, são colocadas numa linha de produção para que as coisas aconteçam num ritmo que é conveniente ao médico, ao hospital, ao sistema de saúde e elas não podem viver a vida e o seu momento na sua integridade, que não é só uma questão física, mas também psicológica, espiritual, uma experiência de vida. Então, por isso, eu hoje, cada vez, hoje e cada vez mais engajada nessas questões ir brigando por uma mudança de paradigma e para que a sociedade e o sistema, especialmente o sistema médico, perceba o quanto nós estamos desrespeitando a mulher, o nascimento e a vida. Para poder passar por todo esse caminho, eu tive que morrer. Eu tive que morrer e não é fácil morrer. morrer dá muito medo. Você perceber em determinado momento que tudo o que você determinou para si e de objetivo e de foco na sua vida não cabe mais para si, não faz o menor sentido mais é morrer. É o momento de pirar, de todo mundo em volta de você dizer que você está louco, como assim, e o casamento e a empresa e as coisas que você construiu e ficou tudo para trás. ficou tudo para trás. Não cabia mais naquele modelo que eu havia construído para mim mesma. E eu tive que morrer para ter coragem de ser quem eu sou. De começar a assumir quem eu sou. Porque hoje, como a Mari gosta de lembrar, eu sigo meu coração e é o que eu faço com o que o meu sangue diz para fazer. Meu sangue ferve por alguns temas e eu não consigo viver mais pela minha razão ou pelos ideais que eu coloquei para mim ou que outras pessoas colocaram para mim como sendo o certo. Se meu coração não pulsa, não vibra, não sente, se meu sangue não ferve, para mim, não funciona mais. Não tem mais jeito. Então, é por aí que eu determino a minha vida hoje. E é muito difícil. Ali, esse paradigma num contexto em que todas as pessoas estão pensando no reto, no linear, na metano daqui a cinco anos. Eu não sei onde meu coração vai estar amanhã, que dirá daqui a cinco anos. E nesse fluxo que eu estou vivendo hoje. Eu não teria chegado a lugar nenhum sem duas pessoas, meus mestres, que me mostraram quem eu sou e romperam a partir do seu nascimento a gaiola de ouro em que eu vivia. Eu havia me prendido numa gaiola de ouro, talvez evitando e com medo de ser quem eu sou, de ser quem eu é, talvez ser como minha mãe. E graças aos meus filhos, a pessoa eternamente grata, marcada na pele, agora eu sou livre. Obrigada. Aplausos. 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 Obrigado.